GÊMEOS GÊMEOS Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Aproximar-se de certas pessoas será fácil para você. Há algo novo no ar. Você está disposto a assumir tarefas domésticas mais sérias. Está em boa forma, especialmente muscular. Você conhecerá pessoas interessantes. Há algo inesperado no ar. Você estará vulnerável a gastar tempo com assuntos domésticos básicos. Você estará em boa forma, principalmente física. Ideias fixas naturalmente lhe permitirão evitar assumir muitas coisas ao mesmo tempo. Você está se aproximando de seus objetivos. Você se sente cansado e precisa escapar, mudar diários e fugir da rotina diária. Humor Hoje, os assuntos mais importantes serão sua família e as pessoas mais próximas a você. O ambiente ao seu redor será uma fonte de alegria e você encontrará seu lugar no coração das pessoas ao seu redor. Você perceberá que não tinha motivo para ter medo. Agora você pode agir. Então faça isso de verdade, amor. Seria muito positivo se você pudesse se ver como é. Você tende a se subestimar demais e isso atrasa seu relacionamento. Seus medos são infundados. Confie em si mesma. Não se culpe por alguns erros. Você se sente infeliz porque é muito sensível. Lembre-se de que nada é perfeito e que essa nuvem é apenas temporária. Você está começando a sentir a necessidade de refletir e dar um passo atrás. Não deixe que isso passe, mas, ao mesmo tempo, não negligencie seus contatos mais próximos. Você deve buscar o equilíbrio e compartimentar para evitar um efeito negativo em sua vida pessoal. Dinheiro Você estará muito disposto a cuidar especialmente dos detalhes práticos de suas obrigações e conseguirá cumpri-las. Você se livrará de preocupações financeiras graças a seus próprios esforços em questões administrativas. Será impossível se estender demais. Você estará firmemente absorvido em atividades construtivas. Trabalho As discussões em grupo de hoje enriquecerão seu conceito de trabalho a longo prazo. Uma oportunidade vital está surgindo e tem seu nome nela. Você terá uma sorte incrível hoje. Poderá ajudar sua criatividade a florescer. É hora de demonstrar sua capacidade ao máximo. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.